Olá, eu sou João Guilherme Ripper, compositor, presidente da Academia Brasileira de Música e diretor da Sala Cecília Meirelles. E queria falar para vocês sobre o Dia Nacional da Música Clássica. Ele foi criado há alguns anos a partir de uma campanha da Viva Música, que era uma revista de programação aqui do Rio de Janeiro, que tinha como diretora a Eluísa Fischer. E ela colocou em votação qual seria o melhor dia para a música clássica. Entre as opções, tínhamos o aniversário do Vila Lobos, o aniversário do padre Zé Maurício Londres Garcia, e acabou-se por optar pelo aniversário do Vila Lobos, que era no dia 5 de março. Então, isso depois virou lei, e nós temos o nosso Dia Nacional da Música Clássica, o dia 5 de março. É um dia muito importante, é um dia que nós celebramos o grande patrimônio que nós temos aqui no Brasil. A gente costuma pensar que música clássica é uma coisa apenas europeia, uma música apenas europeia. Não é, não é. Nós tivemos grandes compositores no século XIX, no final do século XVIII já, tivemos um período colonial importante, com compositores, sobretudo na região de Minas Gerais, tivemos compositores de uma formação mais europeia, no século XIX, e finalmente Vila Lobos, no início do século XX, sobretudo, e uma série de outros compositores que seguiram essa linha mais nacionalista. depois nós tivemos outras tendências na composição mais ecléticas, e hoje em dia nós temos realmente uma série de linhas diferentes que convivem. Mas temos um ponto muito comum, que é essa musicalidade brasileira. O Vila Lobos sintetiza muito bem, a obra dele sintetiza muito bem todas essas vertentes, a vertente europeia, a vertente africana, a vertente indígena, enfim, isso tudo encontrou no Vila Lobos o grande gênio que colocou na pauta, e de uma forma realmente maravilhosa, toda essa música que tanto nos representa. Por isso que Vila Lobos é muito importante, por isso que esse Dia Nacional da Música Clássica é de fato muito importante. Vila Lobos não se limitou à música chamada Música Clássica, ele teve influência muito grande também na música popular, ele era um chorão, tocava violão, temos choros que são baseados exatamente no nosso chorinho, e tem uma baquiana, e ele encontrou uma síntese também muito interessante entre o contraponto da baixaria do violão no choro e a música de Bach. A harmonia dele também tem consequências na música popular. Quanto de Vila Lobos nós encontramos em Tom Jobim? E quanto Tom Jobim se identificava com essa música amazônica, intensa, imensa, do próprio Vila Lobos. Por tudo isso eu acho que é muito importante, e eu, quanto compositor, considero o Vila Lobos uma figura paterna, aquele em que a gente se inspira, talvez não tanto no estilo, mas nessa visão, nessa grande visão do Brasil que ele tinha, de ter os ouvidos abertos a todas as nossas músicas, a todos os nossos ritmos, as nossas danças, o nosso folclore, mas também aos nossos estranhamentos, às nossas discordâncias, às nossas dissonâncias, às nossas fricções, tudo aquilo que faz esse país multiforme, chamado Brasil, em que nós vivemos. Por isso, no dia 5 de março, é um dia importante, em que nós celebramos uma herança que nos foi legada, não só por Vila Lobos, mas também por aqueles que o precederam e por aqueles que o sucederam, que fazem do Brasil um dos países mais musicais do mundo.